Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Dijil E esse vídeo, o primeiro vídeo aí da linha Heavy polonesa no canal No caso, a gente tá falando do 45TP Rabiha, o Rabicha Pra os BRs E... Por que que eu resolvi trazer esse vídeo? Bom, primeiramente porque é o primeiro Heavy da linha, tá? É... a linha Heavy polonesa começa no Tier 7 E é um tank bem interessante de se jogar É uma linha que... é um tank que eu realmente gostei de jogar E... além do mais, é onde a linha polonesa começa a formar aí a sua identidade Qual seria a identidade? Um bom Alpha e uma boa Torre Um bom Gun Handling E... o... 45TP É um tank bacana, ele tem um DPM aí de 1820 Tem uma penetração razoável na munição AP De 192 Já na munição Premium dele Ele vai ter aí um probleminha, tá? Que é o que? Ela vai ter somente 225 Se você for comparar com a do T29 Que já tem aí 245 Ou seja, a grande vantagem de você estar utilizando a munição APCR nele Não vai ser nem tanto pela penetração Mas sim pela velocidade do Progen Apesar dos dois possuírem aí o mesmo Alpha O 45TP vai ter o melhor DPM Tendo em vista que ele tem o melhor Rate of Fire Então ele vai ter um pouquinho mais aí de DPM 1820 contra 1756 do T29 Partidinha aí conforme vocês iram Partidinha do tier 5 Tietil como top tier Tier 7 Já tomei logo aí o primeiro oi da artilharia E dá pra gente trabalhar aqui muito bem Utilizando aqui a blindagem Fazendo um pouquinho de hold down Quando necessário Basta utilizar a torre Você vai ver que o ponto fraco fica do lado esquerdo Então eu estou mais tranquilo E não vai ser todo mundo que vai curar ela Tão facilmente nessa posição Apareceu esse xerminha aí Terminou batendo aí E quebrou o canhão do Tietil O Tietil terminou tendo que Usar já o reparo Bom, o T150 tomou aí uma pancadinha razoável 329 E é justamente mais ou menos aí por aí Que roda o Alpha desse tanque Você vai ver que vai estar sempre Nessa faixazinha aí De 320 De 300 Até uns 380 Fica rodando Mas roda até que bem O Alpha do tanque E pra falar do tanque Não senti tanta dificuldade de jogar com ele A mobilidade dele é uma mobilidade até que razoável E pra mim Onde brilha mesmo É aí no Gun Handling O tempo de mira dele é um tempo de mira bacana Que é de 2.21 A dispersão apesar de não ser Aí das melhores 0.38 é uma dispersãozinha Até que razoável E enquanto se move aí O tanque tem uma dispersão de 0.20 Ou seja Ainda assim É melhor do que o T29 Vai estar igual o T29 só mesmo No aiming time A dispersão vai ser melhor E a dispersão em movimento também A mobilidade conforme eu falei A mobilidade é melhor do que a do T29 Ele vai ter um powerweight bem melhor do que o do T29 E a blindagem dele Ele vai ter aí o chassi De 100mm No ângulo acho De 57 Vai estar dando a blindagem efetiva De 165 168 Ou seja Alguns tanquinhos vão conseguir furar Outros não Ó Tito usando o Double Bush Zinho Muito sabiamente Quase acertou o aliado Mas é por aí mesmo E o VioRange dele É de 350mm Aí o T29 já vai ganhar Com uma bela vantagem Que o T29 tem um excelente VioRange Que é de 380mm E essa partidinha em si Foi uma das melhores partidas Que eu fiz com ele No caso Acredito eu Que tenha sido O melhor resultado Eu consegui dois aces nesse dia Um foi numa partida Do Tier 8 Mas essa partida Foi que eu consegui O maior damage Então beleza A arma do titio Agora Você vai ver aí Deu um Deu uma trollada Legal E eu Dei um bounce No T34S Errei o tiro na artilharia Mas agora A gente vai começar A fazer O certo Que é Tá eliminando logo Esse T34zinho O shield Que veio A artilharia Muito sabiamente Vai se escondendo ali Mas titio Vai tá esperando um pouquinho E vai terminar Fitalizando ela Mais uma vez Ela conseguiu escapar Quase que eu perco a kill Ainda assim São dois 371 de damage Com quatro kills Agora sim Cinco kills Titio pulou aqui Pra traseira Dos trilhos Justamente Pra conseguir Tá planqueando aí O time adversário Você vê que o time adversário Tá Completamente Cercado Então A gente tá aí Nessa vantagem E titio Vai dar o pique Aqui Pra poder Finalizar Mais um alvo Agora só sobra aí O T29 O Onir Um P43 E um OI Que tá fazendo O cap T29 Eu vi que vinha vindo E olha só RNG Mais uma vez Trolando T29 T29 Um tanque Fortíssimo Nessa posição Muito mais forte Do que o meu Por sinal Então Titio aqui Além de tudo O que que ocorre Pra eu conseguir Angular meu tanque Aqui Conseguir disparo Eu vou ter que fazer O que? Eu vou ter que dar A ré E aí vai subir A traseira Do tanque Fica alvo Facílimo Pro T29 Então Eu como não sou besta Nem nada Termina Saindo daqui Porque Não dá muito certo Não Fora que O T29 Tem um DPM Quase igual O meu Ele tá de vida cheia E eu tô aí Só com 677 De HP Então tem que tomar Todo cuidado Com o T29 Olha só Que diabo De RNG O T29 Acertou um tirinho Em movimento Agora E Putz Tô com 363 Com Dois pipoquinhos Titeou Vai pro Vai pro Espaço E Eu sou o cara Que tô aqui Na linha de frente O PZ Eu tentei trazer O T29 Pra dar um track Nele Não consegui acertar O track Tomei o tiro Do T29 E o PZ Não acertou Esse T29 E Agora A coisa Fica feia Pra Titeou Porque o T29 Basta Miolar Miolando Aí Fica fácil Pra ele Mas ele resolve Fazer o que Ele resolve Ao invés de vir Atrás de mim Ele resolve Matar o PZ Que tá no cap E entrou no reload Nele Sentiu um bem confiante Que tá no reload Olha só Quase 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 Muita sorte Tô com 12 De HP E o T29 Veio E agora Olha só Que coisa linda 349 Rodou o suficiente Pra finalizar O T29 E aí Deixou minha vida Muito mais fácil Ainda dou uma tirada De onda Levando o canhãozinho Aqui E vou pra cima Desse Oni E isso aí Já são 7 kills 3 942 De damage E vocês devem Tá se perguntando Ou Caso Tejam Querendo saber A linha dos poloneses É uma linha Que vai valer a pena Sim Esse gun handling É muito bom Eu acho que O 50TP O premium Já mostrou Pra o que Que essa linha Veio Eu joguei aí Com o tier 7 Agora Tô jogando No tier 9 É E A linha É sim Uma linha Formidável Você consegue Causar Bastante Damage E se vale a pena Não tenha dúvidas Que vale sim É Logo mais Trazer mais um Videozinho Aí pra vocês Do 50TP No caso Do tier 9 Oni aí Agora ficou Com 44 De HP E É Mais ou Menos Isso aí O videozinho Já vai Chegando Aqui ao final Já vou Me despedindo De vocês Aí na oitava Kill E A tela Discord Você vai conseguir Ver nos comentários Desse vídeo Um abraço Pra vocês E até mais Pessoal